Salve galera que curte o pedal Então galera, estamos aí mais um dia Gravando vídeo para vocês Hoje vai ser um vídeo Um comparativo entre suspensões Um comparativo entre a RockShox Recon Da minha bike Com a RockShox XC30 do Igor As duas suspensões da marca RockShox Uma marca muito conceituada para quem conhece Para alguns considerada a melhor marca de suspensão Para outros ficando atrás apenas da Fox Mas de qualquer forma sem dúvida é uma marca muito boa Eles tem vários modelos Essa aqui são as de entrada A XC30 com mola Recon já com ar, mas um dos primeiros modelos de ar Então vamos gravar um comparativo Para vocês, funcionando na prática A gente vai tentar fazer o comparativo o mais justo possível A mesma pessoa vai pilotar As duas bikes por conta do peso do ciclista Inclusive a técnica As bikes também estão com o pneu calibrado Com 30 psi tanto atrás e na frente das duas bikes Para a pressão do pneu também ficar igual em todas Claro que o próprio pneu Influencia aí na questão de amortecer impactos Mas aí não tem muito como fazer milagre As bikes também estão todas com câmara Não tem tubeless Então vai ficar um comparativo bem justo Bom galera, só para situar vocês A minha suspensão, a XC30 Ela foi feita em uma revisão Acho que menos de uma semana Então tudo certinho com ela E a bike do Mateus, a RockShox Recon Também a bike é nova Então as suspensões aí estão praticamente novas É um comparativo interessante também A gente sempre é acostumado a passar silicone na suspensão também Para deixar ela mais macia e também proteger Mas nesse caso a gente não passou silicone Está há um tempo inclusive sem passar Então a suspensão está realmente original Digamos assim Do jeito que a maioria das pessoas usa Então vai ficar um comparativo bem transparente para vocês Como eu falei, a gente tentou tomar todas as medidas possíveis Calibrar os pneus igual A mesma pessoa vai usar a bike E é isso aí, vamos lá A gente vai deixar rolando aí então os vídeos Os comparativos, descendo escada Pegando alguns trechos que vai dar bastante pancada Trilha E aí no final do vídeo a gente comenta um pouquinho Da diferença entre as duas, beleza? É isso aí, vamos lá Música Música Então galera, a comparativa aí está Feito, vamos falar um pouquinho agora Na teoria, o que muda as duas suspensões Como vocês puderam ver no vídeo Inclusive eu hoje tenho uma Ricom Mas já tive uma XC30 As duas são muito parecidas na parte de funcionamento As duas são muito parecidas quando anda numa trilha Ou quando salta, elas amortecem De uma forma muito parecida Inclusive se você tem uma XC30 e quer mudar para uma suspensão melhor Por conta de conforto Recomendaria ir direto para uma Reba Pular aí a Jade e a Ricom Porque elas são realmente bem semelhantes na parte de funcionamento O Igor então vai falar aí Qual que é a diferença entre as duas E só ressaltando então Eu andei com as duas bikes porque a minha suspensão Ela tem amortecimento a ar Então tem que calibrar de acordo com o peso Do ciclista, tem uma tabela, não sei se dá para ver Então se o Igor andasse na minha bike ia ficar muito macio Para ele, por isso que eu andei com as duas bikes Inclusive foi até um pouco ruim Por causa que o Igor está aí com sapatilha Eu estou de tênis, mas Deu boa Bom pessoal, só ressaltando para vocês O bom das duas bikes Elas são duas Aldax E elas são o mesmo modelo A DX400 Só que essa é uma 2020 E a dourada aqui é uma 2019 Então elas são bem parecidas E bom, a gente colocou a mesma calibragem nos pneus Elas estão com câmeras, duas bikes Elas estão com 30 PSI E bom pessoal A suspensão XC30 da RockShox Ela tem funcionamento a mola E retorno a óleo, certo? Ela é uma suspensão com uma canela 30 O bom da Recon Que ela já é um pouco mais reforçada Ela vem com a canela 32 Já um pouquinho maior, aguenta muito mais No caso galera, aqui o diâmetro do tubo da canela Ele é mais grosso, é 2mm maior no diâmetro Essa é a diferença E bom, o eixo dianteiro dessa bike também Ele já é um eixo 15 Claro que é uma coisa que você não consegue sentir, né? Andando com a bicicleta Mas é uma coisa que reforça ainda mais Enfim, o trabalho da bicicleta, né? Esse aqui, a XC30 tem um eixo de 9mm Isso também com a tal diâmetro, né galera? No caso o eixo da minha bike Ela é um eixo com diâmetro de 15mm A do Igor é de 9mm Então é um eixo mais fino, um pouco mais frágil Inclusive, né Igor? É mais fácil de entortar ou quebrar Já aconteceu contigo uma vez também Entortar um eixo, né? Bom pessoal, uma coisa também que as duas bikes têm É a caixa de direção cônica Mas isso não muda muito Porque as duas bicicletas Elas têm a caixa de direção cônica, né? E bom, as duas suspensões são muito bem São muito parecidas, né? Elas têm 100mm de curso As duas têm trava no guidão, né? Tanto a Recon, tanto a XC30 Mas cara, você que é um cara mais pesado, né? Eu que tenho a XC30 O que eu posso dizer, pessoal? A XC30 é uma suspensão muito boa Mas tipo assim, você tem o preload aqui, ó Onde você consegue deixar a suspensão mais dura Ou mais mole, né? Só que a suspensão de ar A vantagem dela é você poder calibrar pro teu peso, tá? Eu sou um cara que tem um pouco mais de peso A XC30 é muito fácil Tipo assim, se tiver um drop Algum pulo muito alto, uma raiz Ela dá fim de curso E a suspensão de ar é uma coisa que já não acontece Pra você poder calibrar pro teu peso, né? Como eu comentei, galera As duas pensões funcionam bem igual Mas eu hoje, como eu comentei que tive uma XC30 E tem uma Recon Dá pra perceber que num salto maior, né? As duas amortecem igual Mas no finalzinho a Recon ela segura, sabe? A XC30 ela continua Então, inclusive Tanto eu quanto o Igor já estouramos uma XC30, né Igor? Eu num salto acabei dando fim de curso E quebrou uma pecinha, vazou óleo E o Igor também esses dias indo pra casa Chegou a saltar as molas tudo pra fora Então assim Claro que também é assim, né, galera? Vamos ser bem sinceros A gente salta muito E essas bikes e essas suspensões Não são feitas pra salto Não quer dizer que a Recon vai quebrar Se tu usar do jeito correto Mas é um ponto Se tu realmente quer uma suspensão Pra de vez em quando dar uns pulos Dropar de alguns lugares mais altos Vale realmente a pena pegar uma Recon Porque a XC30 vai quebrar O Igor, como eu comentou É um cara um pouco mais pesado Mas eu sou mais magre Também já estourei uma XC30 Então realmente É uma suspensão muito boa Muito macia Fica na frente aí da santura Eu diria Mas se usar do jeito correto, né? Se realmente a ideia É dar umas pancadas mais fortes, né Igor? Aí vale a pena pensar numa Recon Por exemplo, de ar já Sem dúvida, né? Além disso, galera O Igor comentou que tem Uma regulagem aqui de preload Na mola A de ar também tem, né? Aí é de acordo com a pressão do ar O legal da Recon É que ela tem também aqui embaixo Um ajuste de retorno Então tu consegue regular A velocidade de retorno Da suspensão também Essa é uma coisa que a Recon Que a XC30 quer dizer Também não oferece, né? Então essa é a principal diferença As duas funcionam muito iguais Se quer uma suspensão Só pra dar um rolê nas trilhas Vale a pena a XC30 Pelo custo-benefício Mas se é um cara mais pesado Ou quer uma suspensão Pra dar um pouco mais de pau, né? Pra dar um pouco mais de drop De salto que força mais Vale a pena sem pensar na Recon Por ser uma canela mais grossa Por poder calibrar certo o peso Por ter o eixo de 15, né? E lembrando, galera Existe também a XC28 Que é igual a essa Mas com a canela ainda mais fina Com 28mm de diâmetro Essa aqui já é de 30 Um pouco melhor, né? E a XC30 A Recon, como eu comentei A 32, né? A gente dá um rio Pra ter ideia, né, Igor? É 40mm de diâmetro Então é 10 É 1cm a mais de diâmetro É bastante coisa Outro ponto, galera É a questão do modelo Da suspensão, tá? Existem vários modelos XC30 Vários modelos de Recon Existem algumas Recon Que a canela dela aqui É preta Inclusive é um modelo Um pouco melhor que a minha Aquele preto Não é pintura É um tratamento Que eles fazem, né? Anodizado Que é pra utilizar um pouco melhor A suspensão Então existem vários modelos O modelo que a gente pegou aqui É uma Recon RL O ano dela, se eu não me engano Dá pra ver aqui atrás É... No código aqui, ó A minha é o ano 2019 A do Igor 2018 É... A bike é 2019 Então provavelmente é uma 2018 É o Dak sempre coloca um ano antes Normalmente, né? Então é isso aí Uma XC30 2018 Provavelmente Uma Recon RL Se eu não me engano É a Silver, né? Com a canela prata aqui É... Também 2019 daí A gente era pra ter gravado Esse vídeo há mais tempo Quando o Igor, inclusive Tinha a Santur Seria mais uma pra comparação, né? Porque daí o Leo Tem a XC30 também Mas acabou que não deu Demoramos pra gravar Mas tá aí, galera É um vídeo bem interessante Pra quem tem dúvida A gente conseguiu esclarecer Todas as dúvidas, eu acho Resumindo As duas são muito boas Acho que o XC30 é um pouco mais forte Só, resumindo assim, né? Consegue calibrar mais certinho Pro teu peso Mas é isso Duas suspensões muito boas Então, galera É isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Se tiver qualquer dúvida Sobre a suspensão Deixa nos comentários Que a gente responde Se quiser pedir sobre outra Suspensão também A gente dá uma pesquisada E traz aí pra vocês É isso aí Valeu? Valeu!